Caixa de marcha do Celta Não está engatando a primeira E engata mais na terceira, segunda Essa pecinha aqui Você vai tirar aqui Do trambulador E daí você vai substituir essa peça aqui Para tirar esse pininho aqui Você usa a tampa da caneta E você consegue afrouxar ele aqui Retira a peça, substitui E coloca o pininho de novo Já era Aí você pode levar para o mecânico Para poder fazer a manutenção Beleza?